Podes-te transformar em aluno afiliado. Como aluno afiliado tens um cupão, imagina, Cardinal, Luís, Alfaia, 10, uma coisa assim do jeito. Crio-te um cupão de 10% de desconto que tu entregas ao teu amigo Vitor. Estou a fazer o curso de investir na bolsa com ele, epá, olha, já multipliquei aqui não sei o quê, toma lá este cupão se quiser subscrever. Ele subscreve com 10% de desconto. E quando ele subscreve tu recebes um e-mail a dizer que tens 15% de comissão do valor dele. Ou seja, é win, win, win. O Vitor ganhou 10% de desconto, tu ganhaste 15% de comissão e eu ganhei um novo aluno. Esses 15% de comissão, ou me passas o recibo, um ato único, seja o que for, ou descontas na anuidade dos anos seguintes. Eu tenho aqui um aluno que só lhe falta um amigo para ter a subscrição gratuita. Ou seja, e eu só com isto, mesmo que eu não fizesse anúncios nas redes sociais, não sei o quê, só com isto, aquilo está sempre a crescer. É o efeito exponencial. O Sílvio, é membro do meu curso online e investi na bolsa, fez uma coisa brutal. Foi, pediu-me para lhe criar o cupão de desconto durante o episódio e divulgou-o no episódio. Tu não estás bem a ver. O Sílvio, já só lhe falta um para ter a subscrição do próximo ano gratuita. E a subscrição dele é para aí em dezembro. Já não me lembro quando é que ele entrou. Basicamente aqui, o Sílvio até está a ter pessoas que nem são amigos dele, não conheço lá de nenhum. Foram pessoas que ouviram o episódio e dizem olha aqui um código de 10% de desconto. pronto. 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 Pronto.